Nós vamos conversar agora, vamos receber aqui o CEO da Starse, o Júnior Bornelli, para tentar entender o que está acontecendo com as empresas do Vale Silício. Ai, meu Deus, fugiu o Júnior. Eu pensei, será que o nome dele é Júnior? Qual que é o seu nome mesmo? Porque o Júnior é o seu nome famoso. É, esse é um segredo. Bom dia, meu nome é Carlos Alberto, mas o Júnior é o que funciona. Pronto, o Money aqui, acabando com o segredo do Júnior Bornelli, que é famoso para quem acompanha o mercado financeiro. Obrigada, meu caro, por estar aqui conosco. Ô, Júnior, eu vou fazer assim com você. Eu vou, para a gente começar a nossa conversa, antes de te passar a bola, vou dividir aqui com quem está conosco o que aconteceu com o valor de mercado das Big Techs do início do ano passado até o início deste ano. Vocês vão ver aí na tela, minha gente, uma perda de valor de mercado em bilhões de dólares. Olha que maluquice. A Apple saiu lá de perto de 3 trilhões para baixo de 2 trilhões. A Microsoft saiu de acima de 2,5, foi para um pouco mais de um 3,700. A Alphabet, a mesma coisa, a Meta, a Amazon, todas tiveram uma perda importante de valor de mercado. E aí, Júnior, eu te pergunto, o que isso significa? Por exemplo, para o investidor ou mesmo para quem está acompanhando a importância que essas empresas têm na economia hoje? Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos vocês. Esses movimentos são importantes porque essas empresas dão contexto no que acontece no mercado. Elas são quase um reflexo, um espelho sobre as expectativas que vêm pela frente. E esses ajustes são importantes nesse momento porque eles refletem um pouco do que foi a euforia ao longo da pandemia. Então, é um ajuste normal da demanda, das expectativas do que aconteceu lá versus o que se espera agora. E existem níveis aí. A Meta tem uma crise instalada, perda de usuários, perda de receita, perda de faturamento. A Amazon tem um ajuste versus a demanda enorme de e-commerce que aconteceu ao longo da pandemia e que agora volta aos patamares normais. A Microsoft e Google estão fazendo ajustes para recuperar a rentabilidade. Então, existem alguns motivos diferentes para cada uma dessas empresas, mas o fato é que elas têm um desafio de voltar a serem lucrativas como foram no passado. E as pressões econômicas globais fazem com que elas tenham dificuldade de fazer isso. Nesse momento, as demissões são o ajuste mais óbvio, mais direto que elas encontram para recuperar essa lucratividade. O Júnior, ainda sobre o valor das empresas, esse ajuste é um ajuste que está conversando com os fundamentos dos negócios? Ou é uma coisa exagerada de momento? Eu acho que existem dois pontos. Primeiro, como eu disse, a demanda enorme que aconteceu na pandemia, por exemplo, na Microsoft, com nuvem, com softwares de produtividade. Isso volta aos patamares anteriores ou continua um pouco acima, mas não tão grande como foi na pandemia. Então, tem um ajuste de demanda mesmo. E o segundo ponto é, a gente está vendo grandes novas tecnologias aparecer, histórias impopulares, como a inteligência artificial, com a história agora do chat GPT, da OpenAI. E isso começa a criar um movimento de substituição de posições de trabalho por atividades que serão feitas por algoritmos. Esses algoritmos, eles trazem muita produtividade para algumas áreas e aí você pode eliminar algumas vagas de emprego, fazendo com que a empresa seja mais eficiente do ponto de vista profissional, sem olhar para a questão, obviamente, humanitária dos desempregos. Então, existe esse movimento de que todas essas empresas, elas sempre usaram muita tecnologia para se tornarem produtivas e cada vez mais produtivas. E esse movimento agora se acelera muito com a popularização de vez da inteligência artificial. Ai, que medo, Júnior. Ô, Júnior, para a gente visualizar esse movimento que você está trazendo aqui, a gente também preparou um quadro para mostrar para vocês qual é o que está acontecendo com essas demissões das big techs. Olha que maluquice, Amazon, mais de 18 mil pessoas, Google, 12 mil, Meta, 11 mil pessoas, Microsoft, 10 mil, aí vai baixando. Só a Apple que não anunciou nada ainda, até a Netflix promoveu demissões. Aí, Júnior, assim, a Apple vai escapar dessa onda ou ela vai passar pelo mesmo processo que as outras estão passando? Olha que coisa curiosa, né? A Apple ainda não demitiu, mas foi a que fez a maior ajuste de salários ou de remuneração no seu alto escalão. Desde o Tim Cook, que perdeu 50% da remuneração prevista para esse ano, até todos os diretores. Então, ela decidiu começar os cortes lá em cima e isso gera uma economia de muito dinheiro. Então, só o Tim Cook, só o CEO da companhia vai deixar de receber 50 milhões de dólares em 2023. Então, ela começou um ajuste diferente. É possível, pelos resultados que a gente vai conhecer daqui a pouco no mercado, que se a relucratividade, se a receita também desacelerou, como aconteceu nas outras, a gente veja alguns ajustes ali na Apple, sempre aquela máxima no mercado, né? Nunca desperdice uma crise, nenhuma delas está desperdiçando essa crise agora para fazer ajustes que eram necessários ou ajustes que gostariam de ser feitos. Então, é possível que, pelos resultados, a gente veja também um movimento parecido na Apple, para que ela se mantenha na rendabilidade que sempre teve. Ô, Júnior, para a gente fechar aqui, é muito interessante esse movimento que você traz da Apple, porque quebra um pouco as pernas dessa mistificação dos donos, né? Do Jeff Bezos da vida, do Elon Musk da vida, do próprio Zuckerberg, né? Que é a turma que, assim, ficou bilionário antes de virar adulto de verdade e se destacou com isso, começou a querer brincar com brinquedos cada vez mais caros. Isso pode ser um movimento que pega nas outras big techs e quebra um pouco essa mistificação dos bilionários inalcançáveis? Eu acho que sim, porque essas pessoas, elas entendem que o maior ativo que essas companhias têm são pessoas, são as pessoas talentosas que elas conseguem trazer ao longo do tempo. E se elas começam a perder esse time, começam a perder essas pessoas talentosas, as empresas, elas deixam de ser competitivas ou ficam menos competitivas. Então, acho que esse movimento na Apple é um movimento, como eu disse no início, essas empresas, elas causam um reflexo no mercado, né? Elas ditam as tendências do que deve acontecer. Então, esse movimento, ele foi interessante, ele deve proporcionar outros movimentos nas outras companhias de grandes líderes dessas companhias, que já são grandes bilionários, diminuírem os seus rendimentos para poupar empregos e manter a empresa capaz de acelerar rápido de novo. Olha, Júnior, eu vou ficar super de bem com a sua mãe hoje, chamando você de Carlos Alberto, revelando o seu segredo aqui, porque tem essa história, né, de mãe, quando chama pelo nome, a gente já sabe que o negócio está feio. Olha, adorei a sua participação aqui, eu acho que esse é um tema que interessa muita gente, o Brasil, esse desenvolvimento do mercado de capitais, muita gente interessada em entender exatamente o processo e não ficar só vendo números. Caiu o preço de mercado, olha quanto de demissão, volte sempre ao money, querido, foi ótimo lhe receber aqui. Eu que agradeço, bom dia para vocês. Obrigada, um beijo para sua mãe, viu?